Cerca de 10 dias desaparecido, Altamiro Lisboa Costa, de 78 anos, foi encontrado morto na Estrada Geral do Sertão de Santa Luzia. De acordo com os familiares, o corpo estava em avançado estado de decomposição e, por isso, foi sepultado no mesmo dia. A Polícia Civil chegou a ser acionada e esteve no local junto com o Instituto Médico Legal. Porém, de acordo com a filha, as causas da morte não foram esclarecidas. O homem estava sem seus pertences. Legenda Adriana Zanotto